Música Bom dia senhor profeta Não é profeta não, é poeta carminha, eu sou poeta E aí profeta, qual vai ser meu futuro hein, eu vou acertar na lota o fú É poeta minha filha, eu não sou profeta não, eu já falei, vai encher o saco de outro, vai Profeta, 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 e aí profeta, qual vai ser meu futuro hein, profeta Pois bem, ia passando a carminha, e pra ser engraçadinha, fez gracejo para mim Diga aí senhor profeta, qual será minha meta, meu futuro será ruim Respondi com a mesma graça, fazendo improvisação Se fosse eu um profeta, minha alma de poeta contemplaria em visão Uma carminha fecunda, fazendo rimas com bunda, compondo samba cação Tchau 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 Tchau